Sonhando acordada Sempre, pois quando canto, canto sem parar E tudo vira canção É o meu amor É o meu amor Eu só quero cantar pra você Não sei bem porquê Me leva a você Este sol Essa canção de amor Sonhando acordada Lembrava do que então seria Estar com você por um dia Ou pra sempre Sabia no fundo que esse dia era pra sempre E sempre vou cantar esta canção de pôr o amor Não sei bem porquê É o meu amor Este sol me leva a você Cucu, cucu, cucu Não sei bem porquê Me leva a você Este sol Esta canção É o meu amor 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 Este sol Com esta canção O cheiro de amor O cheiro de amor Humor É o meu amor É o meu amor Um pouco É o meu amor Solender